O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres. Porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de silícios e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tiro e sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Hoje nós estamos diante de Jesus que desabafa, é um grande desabafo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele reparou que nessas cidades que ele havia feito grandes milagres e aquelas pessoas daquela cidade, como está dizendo aqui Tires, Cafarnaum, Corazin, Betsaida, deveriam ter se convertido com os milagres que ele havia feito. Mas o que é que ele percebeu? Dureza de coração. As pessoas viram até os milagres feitos, mas continuaram naquela vida errada de sempre, sem conversão nenhuma. E aí Jesus fala de julgamento, fala de condenação ao inferno, fazendo uma comparação com as cidades pagãs que foram destruídas. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, diante de tantos pecados cometidos, idolatria, falta de caridade, a questão lá da prática homossexual, ela foi totalmente destruída. Aí Jesus está dizendo assim, olha Cafarnaum, diante dos milagres que eu fiz aqui, se nós olharmos ali o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, nós vamos ver, ali em Cafarnaum, Jesus fazendo tantos milagres, aquele homem que foi trazido por quatro homens que eram paralíticos, e Jesus o curou, fez aquele milagre. Multidões e mais multidões que iam atrás dele, e ele curava demônios que foram expulsos. Lembremos lá da sinagoga ali de Cafarnaum, que tinha um demônio lá, um homem possuído por um demônio, e Jesus expulsou. Então Jesus está dizendo assim, se esses milagres tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, o povo se convertia. Mas aconteceu em Cafarnaum e o povo não se converteu. E aqui ele fala de penitências e tudo mais. E era isso que eu queria falar para vocês. Olha bem, o pecado original causou um grande mal em nós. A desobediência de Adão e Eva mudou-nos totalmente. Nós fomos criados de forma perfeita, mas o pecado original causou uma imperfeição muito grande dentro de nós. E a maior imperfeição que o pecado causou em nós foi a desobediência a Deus. Foi o dar as costas para Deus. Foi não amar a Deus mais sobre todas as coisas. O homem se tornou egoísta, vaidoso. Isso foi um grande mal que nos causou. Jesus vem para restaurar-nos. Ele vem recuperar o que ficou perdido em nós. Jesus veio trazer a beleza que existia em nós no paraíso. a inocência existente dentro de nós. Porque nós nos tornamos maldosos, maliciosos. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi para isso. Na hora que ele morre, agora é preciso que nós demos a resposta. Para que nós não sejamos julgados severamente e não sejamos condenados ao inferno. Então, Jesus constata nessa cidade que realmente a coisa estava muito mais feia, entre aspas, do que ele poderia imaginar. Porque, claro, que Jesus sabia de tudo. É só uma forma de interpretação para nós entendermos melhor. Há uma decepção. Até os milagres que Jesus fez, as pessoas não continuam no seu orgulho e na sua má vontade. Então, Jesus vem reparar. Reparar os pecados. E é aqui que eu queria entrar para vocês hoje. A igreja, ela precisa de almas reparadoras e silenciosas. O que seria a reparação? A reparação significa, de uma forma mais simples, para o povo entender, significa consertar o que foi estragado. o Everson. Everson, não é? Ederson. O Ederson, ele trabalha aqui nos serviços gerais aqui da comunidade. E o trabalho dele é esse. Ele vive reparando coisas que foram estragadas. O pessoal fica até impressionado. Nossa, mas ficou tão bom. Aquilo que ficou estragado. A nossa alma, o nosso ser ficou assim. Então, a igreja, Deus, ele precisa de pessoas que tendo essa compreensão do mal que ficou o ser humano. E a recompensa dessa maldade do ser humano. Que é como Jesus falou aqui. Que é passar por um julgamento. E ir para o inferno. Então, essas almas desejosas de salvar as outras. E aqui eu digo não é que elas são perfeitas. Essas pessoas não são perfeitas. Às vezes, poderão ser até piores. Por isso que a alma reparadora, ela precisa ser muito humilde. Para não cair no orgulho de ficar fazendo comparações e se achando melhor do que esse e achando-se melhor do que aquele. e por isso agora, porque eu sou perfeito e santo, então agora eu estou fazendo oferecimentos por isso e por aquilo, porque eu sou santo. Não. Nós somos piores. Mas reconhecemos que nós somos. Os outros são piores, mas não reconhecem. São orgulhosos, são prepotentes. Então, a igreja precisa de homens e mulheres que façam penitências, como Jesus está dizendo aqui. Se penitenciem. Da mesma forma como Jesus se ofereceu na cruz. Passando todas aquelas dores e sofrimentos pela nossa salvação. Hoje, a igreja precisa de pessoas que entrem também nesse espírito de oração, de penitência, pela restauração. Primeiro, da alma dela e segundo, daqueles que estão ao nosso redor, que estão caminhando para a perdição eterna. Mas por que que eu disse almas reparadoras e silenciosas? Porque isso tem que ser feito no silêncio. É você e Deus. não é para você colocar nas internets, nos Facebooks, nos Instagrams. Olha, eu estou fazendo penitência, eu estou agora. Aí arruma grupos, chama pessoas. Não, não é nem para chamar pessoas. É você e Deus. até mesmo para você não cair no orgulho de se achar, mais uma vez, como eu disse, o grupinho dos salvadores da pátria que agora estão se reunindo aqui e acolá para fazer grandes orações e penitências pela conversão da humanidade. Não. Justamente para não cair no orgulho. Você e Deus. Você reconhece que realmente você necessita de conversão, que os seus necessitam também de conversão. e que ali, naquele silêncio, você vai oferecendo sem ninguém saber. Por exemplo, a primeira e a maior de todas as reparações é a Santa Missa. Porque ali é o próprio Deus se sacrificando por nós. Então, participar da Missa com essa intenção. Reparar os meus pecados e reparar os pecados dos meus. Daqueles que estão se perdendo e que poderão se perder, sabe lá como. Ainda mais nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, onde pessoas estão morrendo assim a rodo. Aqui eu falo a nível mundial. E ali você, na Missa, você oferece como Jacinta que já tinha ido à Missa e aí Lúcia perguntou mas você está indo para a Missa de novo? Sim, eu estou indo por aqueles que não vão. Porque faltar a Missa é pecado grave. essa questão da pandemia acabou trazendo uma falta de consciência por parte das pessoas. Lá no confessionário nós vemos as pessoas não querem, estão dizendo assim, eu já participo em casa. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja abriu uma exceção no tempo do auge da pandemia, onde as pessoas não estavam realmente podendo ir porque as igrejas primeiro estavam fechadas. Então, a igreja se utilizou de uma situação de participação de Missa pela TV. Mas a Missa, me desculpe, vocês precisam entender isso, assistir Missa pela televisão não tem validade. O sacramento tem que ser presencial. Ali foi apenas para que uma vez que não podíamos ir na Missa, então vamos assistir pela televisão, pelo menos para a gente ver o sacrifício ali que está acontecendo, mas não tem validade para a pessoa porque é presencial. E as pessoas agora estão achando que elas podem participar da Missa no domingo como se o segundo mandamento, não, o terceiro mandamento foi invalidado. Guardar os domingos e festa. que significa ir à Missa no domingo e nos dias de preceito é participar. Então, parece que esse terceiro mandamento foi invalidado, não tem mais esse, cada um precisa ir mais na igreja, fique em casa, assista em casa. Vou abrir um parênteses de novo, tudo bem, se na sua paróquia ainda está com essa situação, tudo bem, mas se a igreja já abriu, fecha o parênteses e voltemos, se a igreja já está aberta e se pode participar, você cai em estado de pecado grave se você não vai à Missa e fica participando pela televisão. Ah, mas você foi lá porque lá tem que ter o ingresso, você não conseguiu pegar o ingresso, tudo bem, você não conseguiu, não vai assistir na televisão, mas você vai ficar sempre nessa, eu não consegui o ingresso? Bem, quando tem jogo de futebol, aí o pessoal fica nas filas a noite toda para pegar o ingresso de manhã, porque vai muita gente, então fique na fila, vai de madrugada, sei lá, mas essa história, ah, não peguei o ingresso, aí eu vou tarde, vou enrolando, não pego o ingresso e fico em casa assistindo televisão, deitado na cama, ainda mais nesse frio, bem enroladinho, não é? Bem, espero que vocês tenham entendido. Então, participar da Missa por aqueles que não participam, rezar o terço por intenção daqueles que estão levando uma vida errada, olha como o mundo está, meus irmãos, o pecado já não está, como disse Davi, o pecado está na minha frente, não, já não está só na frente, está dentro de casa, não está fora, não está tão distante, está dentro de mim, o pecado está aí, e as pessoas estão se maravilhando com o pecado, e todo tipo de pecado, rezemos o terço nesse clima de intercessão, dizendo a Nossa Senhora que é a intercessora por excelência, depois de Jesus ela é a intercessora por excelência, então lá ela está diante de Jesus, e Jesus está diante do Pai, pedindo ainda pela humanidade, peçamos, entremos também pedindo a Deus por essa e por aquela pessoa, eu fico falando aqui, o pessoal pensa que é exagero da minha parte, quando eu digo que essa questão de ficar dizendo que todo mundo foi para o céu, ficou impregnado que agora qualquer um que morre foi para o céu, mas como que vai para o céu, numa vida errada, como? não é assim tão fácil não, para se entrar no céu não é fácil, é vigilância, é pedido constantemente a Deus, é pedir a Deus, Senhor tenha piedade de mim, Senhor tenha misericórdia de mim, a pessoa não pede misericórdia, não pede perdão, não se confessa, leva uma vida errada, e depois que morre todo mundo diz, está no céu, é um intercessor, intercessor, me desculpe, uma pinóia, é conversa fiada, é consolo para vivo, aquela pessoa não se salvou, ela levou uma vida errada o tempo todo, e agora é só na hora, no último momento é que se converte, sim, tem pessoas que no último momento se converteram, mas tem muitas, 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 muitas que não se converteram, elas foram para o inferno, sim, quando é que vocês vão entender isso? Mas é fácil ficar dizendo, está no céu, está no céu, está no céu, está no céu, não está, não foi, e aqui eu não estou fazendo julgamento, porque eu não estou falando de pessoas, citando o nome de pessoas, eu estou falando de um modo geral, pessoas que morreram em estado de pecado mortal, e nós estamos dizendo que elas estão no céu, e elas não estão no céu, olha o desabafo de Jesus, você merece Cafarnaú, o inferno para você, então rezemos, ofereçamos, depois do terço, faça sacrifícios, os pastorinhos, eles foram aprendendo a fazer sacrifício, olha nesse frio, um tempo bom para fazer sacrifício, vou acordar cedo, não estou dizendo que é acordar cedo para vir para a missa 10h, não, não fica fazendo, achando que eu estou fazendo propaganda, o que eu estou dizendo, acordar cedo para rezar, esse sacrifício, por exemplo, de dormir, e vamos dizer, são 8 horas de sono, e eu fazer o sacrifício ali de, eu vou dormir 7 horas, e acordar com vontade de dormir ainda, e levantar, abro um parênteses, não estou aqui falando de coisas que são prejudiciais à saúde, se for prejudicial à saúde, não faça nem essa e nem aquela penitência, eu só acho que dormir, quem sabe, umas 7 horas, não vai fazer mal para ninguém, eu acho, é questão também de, como é, de adaptação, mas, durma as 8 horas, durma 10, seja preguiçoso, durma 20 horas, faça o que você quiser, mas o que eu estou fazendo é, imagina você acordar com vontade de ainda ficar na cama e você dizer, eu vou levantar, Senhor, eu ofereço isso pela minha mãe que não se converte, pelo meu irmão que está vivendo uma vida errada, pela minha irmã, pelo meu irmão que está agora tendo um caso com outro homem, por aquela pessoa que não quer ir na igreja, por aquele sacerdote, se você não tem nenhum sacerdote para você oferecer, reza por mim, então, para ver se eu me converto e mudo de vida, às vezes, por exemplo, repito mais uma vez, desde que não seja prejudicial à saúde, chegar lá, eu não sei nem se convém falar, ainda mais nesse tempo de pandemia, mas, por exemplo, tomar um banho frio, hoje eu vou tomar um banho frio, não precisa ser constante, mas um banho, se você tem uma saúde boa, mas se não tem, se você tem rinite, se você tem problema no pulmão, tem um monte de coisa, não faça isso, eu estou dizendo para quem, mas isso no silêncio, sem ninguém saber, não vai propagar não, porque se propaga, você perde, e nós temos a mania de querer tudo propagar, tudo tem que partilhar, tudo tem que contar para os outros, e tem que chamar o outro para fazer com o outro, não, faça você, faça eu, eu faço sozinho, sem ninguém saber, por isso que eu estou dizendo, almas reparadoras silenciosas, às vezes uma comida, aquela comida que, você diz assim, ai, estou enjoado, mas dá para comer, coma, talvez aquela comida do restaurante, que você já está enjoado, já que falando para a comunidade, talvez vocês entendam muito bem o que eu estou dizendo, aquela comida do restaurante, que você já está enjoado, que você, vai lá e pega e come, e oferece, porque Jesus está deixando bem claro aqui, se você estivesse se vestido de silício, e se cobrindo, e cobrindo-se de cinza, e feito penitência, provavelmente Sidonia, e Tiro teria se convertido, Corazin poderia ter se convertido também, Sodoma e Gomorra, Cafarnaum, mas infelizmente, nós achamos que, é só ser de Jesus, e está tudo certo, eu sou de Jesus, mas desculpa, eu sou sem vergonha, mas eu sou de Jesus também, mas sou um sem vergonha, por isso que eu estou pedindo, para vocês rezarem por mim, para além de ser de Jesus, não ser sem vergonha, porque tem tanta gente, quando se pergunta, você é de Jesus, sou de Jesus, mas um sem vergonha, fazer, por exemplo, fazer uma vigília, faça sozinho, não precisa convocar, duas pessoas, Deus e todo mundo, não, faça sozinho, aí tem que ter gente do meu lado, não, não, faça só também, eu não estou dizendo que é, como é que chama, é reparação silenciosa, é assim, olha, hoje eu vou fazer uma vigília, ninguém vai saber, e você vai lá, reza, oferece, depois você volta, e a vida continua, eu vou falar aqui, uma coisa, para as pessoas, que gostam de fazer vigília, o que é uma vigília? É você, não dormir, você ficar acordado, durante a noite toda, essa é a vigília, e quando acaba a vigília, você continua a sua vida normal, não é trocar a noite pelo dia, ou o dia pela noite, você faz a vigília à noite, depois passa a manhã toda, ou o dia todo dormindo, não adiantou, isso não é penitência, se é uma vigília, é isso, eu vou ficar a noite toda acordado, e durante o dia, eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer todas as coisas normais, não é, eu durmo, fico a noite toda, isso é o que os seguranças fazem aí, eles ficam a noite toda acordados, para ganhar o salário deles, depois quando vai para casa, dorme a manhã toda, o dia todo, não tem finalidade, eu vou ficar sem dormir, então ficar sem dormir é isso, eu passo a noite toda sem dormir, e durante o dia, eu vou ficar ali com sono, mas vou, aí de noite eu vou dormir, para tentar recuperar, quem sabe, mas sono não se recupera, mas você faz a vigília, depois vai dormir o dia todo, não precisa fazer vigília, então entenda isso, é sacrifício, não é um sacrifício, para substituir o sacrifício por outro, é por isso que eu não faço vigília, eu não consigo, mas como eu acordo já bem cedo, então não precisa nem fazer vigília, já ficou natural, mas realmente são coisas, que a gente não consegue, e quem sabe, se eu não preciso realmente, começar a fazer vigílias também, quem sabe, é uma ótima ideia, mas eu não sei, se eu vou saber por isso, se eu vou fazer, por isso vocês não vão saber, se eu vou fazer ou não, porque eu não vou contar nada para ninguém, vocês compreendem, o que é reparar, o que é se oferecer, porque hoje, as conversas que nós ouvimos, é assim, não, isso é coisa antiga, Deus quer sua felicidade, olha, você acha que Deus quer que você fique a noite, sem dormir, você acha que nesse frio, Deus não quer que você tome um banhozinho quente, é assim, porque Deus quer a sua felicidade, sim, no céu, mas nessa vida que você está levando, Deus não está muito feliz não, suportar uma pessoa, olha, não é fácil suportar, tem gente que tira, agora falando de mim, tem gente que tira a minha paciência, e tem hora que muitas vezes eu não me controlo, a minha cara já fica assim, parecendo a cara do demônio, de raiva, de ira, aí eu tenho que nesse momento, ficar com a cara serena, para ver se fica a serenidade de São Miguel, e ali suporta, e ali oferece, Senhor, isso é pela minha conversão, Senhor, isso é pelo meu pai, que cada dia eu vejo que ele está caminhando, é para o inferno, Senhor, a vida dele mostra isso, adulterando o tempo todo, não está sendo fiel, que Deus nos dê então, a graça, primeiro, de que você entenda, tenha entendido, o que eu falei, segundo, que realmente, você leve a sério, terceiro, que você faça, e quarto, que ninguém saiba, e repito, desde que, sejam coisas, que não sejam prejudiciais, a sua saúde, e Grosso Bex, e sejam coisas, uma 나가 ou seja, e aí, eu dou esse vídeo,